Eu tenho medo de seus medos Eu tenho medo de seus medos E dos sonhos que seu coração não sabe sonhar Pois pra me seguir ou me deixar Pra dizer que passou por mim Não é tão simples assim Tem que saber seduzir os ventos Tem que saber onde ir Sem destino, sem mapa e sem dúvida Eu tenho medo de seus medos Tem que saber onde ir 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 Tem que saber onde ir